Ai gente, olha o mimo que eu ganhei hoje Da minha paciente de odontopediatria, Sofia Adorei, fofa Eu também quis trazer o chaveirinho das princesas Então, ó, Sofia, vai ficar aqui com o meu chaveiro Porque o meu chaveiro tava bem sem graça, né? Então agora vai ficar com o seu chaveirinho pendurado junto Amei o mimo